Música Amigos da Nova TV, sejam bem-vindos a mais um NTV Shopping. E hoje o papo é lazer, é curtir a vida de verdade. Vamos bater um papo com o Vitor, da Limo Rio Vegas, a empresa de Nova Friburgo que aluga limusine para o seu lazer, para o seu evento, para o seu aniversário, para o seu casamento, para a sua despedida de solteira, para o que você quiser. É um carro maravilhoso, confortável, luxuoso, e que você pode aproveitar os melhores momentos da vida. Com vocês aqui no NTV Shopping, a limusine da Limo Rio Vegas, com o meu amigo Vitor. Você é o nosso convidado para conhecer essa beleza aqui no NTV Shopping. Muito bem amigos da Nova TV, agora sim é hora de falar de diversão com qualidade, com luxo e com segurança. Vamos começar com o Vitor, da Limo Rio Vegas. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Nova TV, hoje no NTV Shopping, mostrando como que é se divertir com qualidade, de verdade com segurança. Conta para a gente um pouco aí, como que a gente pode ter essa limusine aí nos nossos eventos. Essa limusine agora é aqui da nossa cidade, Nova Friburgo. A gente adquiriu esse carro para fazer os eventos aqui na cidade e está super legal, está um sucesso. Você quer fazer o seu aniversário infantil, 15 anos, casamento, despedida de solteiro. A gente hoje tem uma limusine aqui na nossa cidade, da Limo Rio Vegas. E está muito bacana, sabe, para fazer os eventos aí. Ô Vitor, me diz uma coisa. A pessoa quer saber como que faz para pagar. De repente pode achar que está um pouquinho acima do que ela tem disponível para o momento. Você tem um plano aí que ajuda a pessoa a pagar, não é isso? Como é que funciona esse sistema? A gente está com um super preço. Hoje se você fosse alugar uma limusine do Rio de Janeiro, é muito caro. Então a gente tem um carro aqui da cidade, a gente está fazendo um super preço, menos da metade do preço. Então é só programar o seu evento. Ah, eu quero fazer o aniversário do meu filho. A gente parcela da forma que a pessoa quiser, casamento, todo evento do carro a gente parcela. A pessoa pode ir depositando como que quiser por mês até a data do evento. A gente deixa a pessoa bem à vontade nessa parte de pagamento, dá para a gente facilitar. Hoje em dia, as pessoas, quando a gente está passando preço, eles estão ficando surpresos que a gente está com preço bem contra. Poxa, que fala em limusine, acha que é caro, que é um absurdo. Não é, a gente está com preço legal. O aniversário infantil, a gente serve suco, água, refrigerante e salgadinho para as crianças. Duas horas de festa. Isso aqui é uma verdadeira boate. As crianças ficam encantadas. Dá para transportar até 10 crianças e mais um adulto. Ah, mas o aniversário meu tem 20 coleguinhas. Esse passeio de duas horas tem como a gente transformar em dois passeios de uma hora para estar podendo passear com todos os amiguinhos. E 15 anos. A gente serve também a champanhe sem álcool para a debutante estar brindando com as amigas. Ou se for o garoto, também está brindando com os amigos. Tem a champanhe sem álcool. E o casamento, a gente fica mais ou menos em torno de umas 4 horas envolvido no casamento. Já trabalho com esse carro de casamento, só que a gente trabalhava com o carro antigo já há 15 anos no mercado. Quase todo mundo que trabalha dentro do ramo de casamento me conhece. E a gente é muito sério nessa parte, sabe? Porque hoje em dia, para você pegar um compromisso de levar uma noiva, tem que ser uma coisa muito certinha. Tem que ter um carro de reserva. A noiva, a hora nenhuma, pode ficar a pé. Então a gente tem todo um cuidado com isso. A gente coloca tapete vermelho se a noiva quiser. É um barato, sabe Paulo? É legal pra caramba. Está sendo um sucesso a limusina. Vitor, então dá pra gente o telefone de contato, o e-mail. Como é que a gente faz pra entrar em contato com você? Então, o telefone de contato é o DDD 22-999-988-116. E tem um fixo também em 22-2526-7261. E você que é de Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Teresópolis, Petrópolis, toda a região dos lagos, nós vamos lá fazer o seu evento. Vai ser um prazer a gente ir com uma limusine aí na sua cidade, fazer o seu evento. É só entrar em contato com a gente que nós estamos aí a dispor. Isso é muito legal, porque a Nova TV pega mais 27 municípios. E esses municípios que estão sendo atendidos pela nossa emissora também têm essa possibilidade de ter uma limusine no seu evento. Então vamos dar o telefone novamente, contato mais uma vez, pessoal. O nosso site é www.riolimovegas.com.br. O meu e-mail é victoraguiar1968.gmail.com. O telefone de contato é 22-999-9881-16 e 22-2526-7261. É isso aí, galera. Vocês estão convidados a participar, a aproveitar todos os mimos aqui dessa limusine maravilhosa do Vitor. E fiquem ligados aqui no NTV Shop, que daqui a pouquinho tem mais uma super novidade para você. E fiquem ligados aqui. Legenda por Sônia Ruberti